Você vem, intimida meu olhar me para Não consigo controlar Me seduz e fala perto eu não resistir Sabe como me dominar Quando a noite toma conta Me deseja o que me roda Eu não quero, eu não posso mais mentir Quando o coração desponta Um beijo que se encontra Nunca é tarde demais pra insistir Só você que me ensina E me alucina Só você que me entregar Só você que me ensina E me alucina Só você que me entregar Você vem, intimida meu olhar me para Não consigo controlar Me seduz e fala perto eu não resistir Sabe como me dominar Quando a noite toma conta Me deseja o que me roda Eu não quero, eu não posso mais mentir Quando o coração desponta Quando o coração desponta Um beijo que se encontra Nunca é tarde demais pra insistir Só você que me ensina Só você que me ensina E me alucina Só você que me entregar Só você que me ensina E me alucina Só você que me entregar E com você eu dormir Até na areia numa noite de luar Seus braços acordar Seus braços acordar Seus braços acordar Só você que me ensina E me alucina Só você que me entregar Só você que me ensina E me alucina Só você que me entregar Só você que me ensina E me alucina Só você que me ensina Só você que me ensina E me alucina Só você que me entregar Só você que me ensina E me alucina Só você que me ensina e me alucina